O PASTA ANTIDADE NO BRASIL Ele nunca foi uma ferida de São Paulo, e o povo de São Paulo, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida. E a sua vida, a obra das letras malas, é uma tradicional festa da manjada e da dança, que acontecem desde 1798, com 14 escravos pedindo a morte de Jesus, e ele, a organizarem uma realidade em homenagem ao seu protetor, o Santo Pedro. Em agradecimento, os escravos foram alcançar de casa em casa dos benfeitores. Desde então, a festa da marujada foi crescendo, tornando-se patrimônio artístico e cultural no estado do Pará. Na marujada, as mulheres são as figuras principais e importantes em todos os eventos da vestuidade, enaltecendo-se a figura feminina. O resplendor, remete às antigas igrejas que, tem jornadas de ouro, trazendo a réplica da igreja de São Benedito e Margança. O corpo e a cabeça, mostram em referência ao traje masculino e feminino. A fantasia tem as corpos, vermelho, dourado e azul, juntamente, juntamente, com o cremeiro, e as caras da margem das figuras. Burnaram pedradinhos, chapões, mistraços, cantinhos, e tristais checos. E os como é a séria, direita colesquímica de chanas en regra. A prevenção, a famosa comunidadeมunda direita, com essa comunidade iria a rar de barras, mistra de filha, Cleia Faberic, E seriam de mim bom? Sim, eu vou me lembrar com você E eu quero ir. Sou aquele lá que eu vou Eu venho nos ver o mar Pra rezar, pra rezar Eu venho cantar A cor me te vai Eu venho lá com o rizinho Eu venho lá na ladeira Eu venho lá com o meu Deus A cor me te vai Sou aquele lá que eu vou Sou aquele lá que eu vou Sou o de sua velha de novo Sou aquele lá que eu vou Eu venho me te vai Eu venho te vai Eu venho te vai Eu venho te vai Eu venho te vai Por que são esses anulão É só que eu te vou E com você Eu venho te vou Eu venho te vai Eu venho me te vai Eu venho te vai Eu venho te vai Amém. 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 Amém.